Fala galera, aqui eu vou vendo mais um vídeo de entender pra vocês, e hoje eu vou trazer aí uma revanche contra a primeira líder de dojo aí, tá? Como funciona a revanche? Se você zerou o jogo, que eu vou trazer contra a Sofia, tá? Se você lembrar o nome dela, esse seria só pra falar mesmo, tá? Como funciona? Cara, é o seguinte, zerou o jogo, você pode voltar e desafiar eles, é um meio de farm, tá? Esse é um dos meios que você pode estar farmando, que nem eu falei no vídeo anterior, você pode estar farmando através do passe de temporada, né? Você ganha bastante no ranking de revanche contra os líderes de dojo, e capturando 230 e jogando fora, dependendo do nível, status dele, quanto mais nível for, mais status, melhor, você ganha, tá? Vou estar mostrando aqui a batalha contra a líder de Sofia, pra demonstrar como que é a revanche, tá? Como funciona a revanche. É tipo um ranking, tá? Se eu não me engano, ela é tipo lutador, é tipo água e vento dela. Eu lembro que tá água, eu não lembro muito bem. É o que eu faço direto, toda semana, é toda semana que você faz a revanche, tá? E é isso mesmo, água, 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 vento, água, água, vento. O que eu ia banir aí? Esse elétrico, que é quebrado pro meu time, ele maniu o Gazuma, certo? Eu vou escolher esse aqui já, né? É tipo elétrico, pra dar um pau nele. Tá, vou pegar o que eu posso pegar. Eu irei pegar... Eu acho que eu vou pegar... Uma dupla agora, sair batendo. Eu vou pegar o tanque. Bom, e o Keno? Ok. O meu Keno é bom, porque ele tem ataque de planta, né? Ia ajudar bastante, mas eu vou tirar... O Ceara dela é muito forte. Eu só tô com elétrico, o Ceara dela é muito forte. Eu vou tirar o Ceara dela. E eu vou escolher aqui ele. Tá. Eu vou escolher ele e eu vou escolher ele. Não dá pra ir com uma multisão, não. Vamos ver como ganha. Se você ganha, você ganha 8k. Se você perde, o próximo ano que você ganha, você ganha 7200. Você vai reduzindo até você não conseguir mais ganhar nada, tá? Então tente perder o mínimo, tá? Pense bem. Pense e pense, tá? Vamos lá. Eu vou sair batendo ali no primeiro dela, na Geise, né? Se não me engano, dá uma 4x pra elétrico. Que psíquico apanha pra elétrico aqui também, se não me engano. Bater aqui nele. E eu vou bater com faixa de luz nele também. Caso o meu primeiro hit não mata, né? Com o Gol. Trocou. Se não vem vento... Ah, veio vento. Peguei. Vai tomar dano de qualquer jeito. Não muito, mas vai tomar dano. É bom tirar um suporte chato. Vai ficar queimado. Será que eu não coloquei o item certo nele? Beleza. Ficou queimado com o ataque, mas deveria ter ficado queimado com o outro aqui. Ai, que combinação... Eu vou levar aqui já. E eu vou vir com... Bloqueio. Muito dano, ok. Ah, é. Tô com o item de aumentar dano. Beleza. Aumentar meu dano. Mas eu prefiro o que dá... O choquinho que bota burn. É melhor. Aumentei em 3 estágios da minha defesa, tá? Dá pra você ficar me entronando aqui. Olha lá, 3 estágios. Tá muito tanquezinho. É... Vou levar aqui de novo. Vou levar ele. Proquei tá sem mano. Eu vou bater aqui nele. Nesse cara. E eu vou usar recuperação aqui. Tirou. É, imaginei que tal semana é trocar. O Nagazer. Nossa, o Nagazer ia tomar muito dano. Cara, coragem de colocar o Nagazer, assim. Só que os bootes estão no hard, tá? Se você não pensar bem em jogar, não... Bater na... Na fraqueza... Você fica apanhando feio, tá? Bate rápido e tal. Tô sem mano, praticamente. Sem vida. Ativou a passiva dele. O item me deu mais mana. Eu vou vim de... Aqui. Eu vou... De faixa de eles aqui. Nem preciso trocar. Vou bater com os dois. Bate na fraqueza do time dele. Então eu vou bater, tá? Eu sempre vou com um tanque assim, ó. Pra ficar segurando. Trocou. Não vai pegar a burn, mas ok. Proteção. Muito dano. E esse o Kama bate muito, tá? Beleza. Uma unidade contra... Não vai pegar também, ó. Uma unidade contra o escudo ali, tá? Não deixa eu pegar burn. Não deixa eu pegar nenhum tipo de estado negativo. E... Acabou ali. Um pra cada... Aqui... Na verdade tem que ser o contrário, né? Que o... O faixa eu vim na água aqui. Na gás ainda. Trocou pro na gás. Vai tomar o dano. Pouco mais, ó. Aventou velocidade. Ok. Tá tancando muito. Ela não faz nem as clássicas. Praticamente o jogo já tá ganho, tá? Com ela já ganhou os outros carros. É só pra demonstrar pra vocês, tá? É... Como funciona. É uma revanche da horinha aí. Meio complicado se você não tiver tendência competitiva, tá bom? Segurei aqui, ó. Fiz basicamente esse dois contra ela. Tem dois contra dois. Não vou mostrar todos os revanches. Vou trazer só o dela. Pra eles tem. A galera me pergunta como faz um farm da revanche. Porque é muito difícil ganhar. Cara, não é. É só... Opa. É só você planejar. Quem conta aqui. Joga na internet. Vê os tem tem que ela tem. Fala um... Vou montar esse time aqui. Vai bater todos os dela, tá ligado? Eu vim aqui, ó. Vim com o faixa aqui, ó. Acabou. Se não morrer... Beleza. Isso que eu me... Mano, isso que ele é forte. Tô com o item que aumenta o dano. E... Na fraqueza. Olha como que eu tentei equilibrado, cara. Praticamente eu dou muito dano nesse sapete aí, mano. E ele não tem uma boa defesa física, tá? Toma. Eu dou boa, né? Ok. Eu sou uma defesa que já tinha ganhado o jogo, que ele tem um ataque que bate nos dois. Tá, vou fazer o contrário. Vou bater aqui. E vou bater... Vou ter que dar um... Aqui assim. Porque afinal eu vou ficar preso no próximo turno. E no próximo turno eu já bato e já mato. Bateu no tanque. Cara, se você tá jogando o PvP e esse tanque tá ali... Mano, simplesmente ignora ele, cara. E tira os parceiros psíquicos dele. Porque ele faz um estrago com um parceiro psíquico do lado, cara. Bane ele, cara. Bane. Bane o tanque. Eu tô com seis... Mas acho que agora eu ganho. Eu vim aqui... E... Eu vou bater com isso aqui que vai dar mais dano. E aí, GG, galera. Não foi tão difícil, viu? E ele tá no hard, tá? Tá no modo competitivo dele. É só saber, cara. Apanha pra elétrica. Apanha pra planta. Tá tranquilo. Coloquei um tanque planta ali. E um atacante muito forte elétrico. Pra conseguir pegar aí o farm, tá? Demorei pra montar? Demorei. Mas compensa. Compensador porque você consegue aí... Trazer um ótimo... Um... Farmar muito rápido. Fora que você consegue utilizar pros outros ainda. Tá ligado? Aí vai pra cá. Eu vou pro próximo, pro próximo. Pega todos os farms. Acho que em 20, meia hora você consegue. Pegar os 8 líderes do jogo. Aí ela ganha 8k. Mais 32 pontos de troca. Muito forte, tá? É... Espero que vocês tenham entendido. Só trazer pra... Demonstrar mesmo como que revanche. Pra que que serve. Como que não é tão difícil. Porque tem a galera que perde, tá? E a galera que tá conseguindo aí. Fala... Faça revanche. Eu vou fazer revanche. Serou o jogo. Monta o time. A galera vai com o time nível 100. Não é nível 100, mano. É estágio competitivo, tá? Estágio competitivo. Vai ter um... Tem assim, ó. Competitivo, ó. Tudo 100. E o pá do PT certo. Como que você quer upar. Tem um site que mostra ali. Mas como você quer upar. Como que você quer deixar ele, tá? Usa o ataque também. Que funciona e tal. Tem uns ataques que a galera coloca nele. Que eu vejo na internet. Que eu acho que ele não presta. Que nem rancor. Quarto turno. Geralmente, geralmente... Eu não tô sem... É 16 de mana, é bom. Mas eu tô quase sem mana. Quase sem vida pra esperar um rancor, tá ligado? Mas é isso. Tamo junto. É muito dano também, dá. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Entendido como funciona, tá? Não vai com o time nível 100. Vai com o time nível 100 já competitivo, tá bom? Tamo junto. É nóis.